Neste vídeo eu vou fazer um review rápido desta pistola massageadora que acabou de chegar pra mim. Oi, amores! Ana Cristina aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês esta pistola de fazer massagem. Se você é do tipo de pessoa que tem um dia longo, um dia cansativo e quer chegar em casa e dar uma relaxada, este aqui é um excelente produto que vai te ajudar bastante. Já tirei da embalagem aqui pra facilitar e também o vídeo ser mais breve possível. Aqui dentro vem basicamente isto. A pistola, que é bem pesadinha por sinal. Olha só que linda. Vem as ponteiras. São quatro ponteiras. Em formatos diferentes. Cada uma pra um tipo diferente de massagem. Esta aqui redondinha. Esta outra. Esta aqui vem com os relevos. Aqui, ó. E esta é assim. Vem também o cabo. Pra você estar recarregando a sua pistola. Deixa eu cumprir um pouco o cabo USB. Só você conectar uma cabeça de carregador, tá? E o manual de instruções. Pra encaixar, amores, não tem segredo. Olhem só. Aqui tem essa partezinha aqui. Pouca, né? E é só você encaixar a ponteira. Não precisa fazer muito esforço não, tá? E ela fica bem fixa. Pra tirar, basta você puxar. Muito simples. Vou colocar esse outro modelo aqui. Só pra vocês verem. E, Ana, como é que liga essa pistola? Aqui, amores. Tem um botãozinho. É só você pressionar ele. Já ligou. Percebem que tem uma luzinha aqui, né? Se você apertar, vai pra segunda velocidade. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta velocidade. São seis velocidades, tá? Cada vez ela vai ficando mais forte. Tá? Vou mostrar aqui na... Na prática pra vocês, no braço. Gente, isso aqui é muito bom. Muito relaxante. Olha só como fica a pele. Se você apertar assim, ó. Pressionar. Ela vai... Com mais força. Ó. Essa aqui com mais força, eu confesso pra vocês que eu não uso muito. Eu uso mais assim no pé. Que eu acho que... Que eu aguento, né? Mas aí vai de você, tá? E pra desligar, só você pressionar novamente. Pronto. Desliguei. Quando quiser recarregá-la, aqui está a entradinha, ó. Do cabo. E é só conectar. Para uma melhor utilidade, eu recomendo que vocês pesquisem como massagiar com cada uma das ponteiras. Porque cada uma tem uma função. Confesso que eu gostei tanto desse produto, que eu até comprei uma pra minha mãe. Já mandei lá pro parar. Ela já está até usando. Fez sucesso lá com a minha avó, com as minhas tias. A minha sogra tem uma. Ela falou que melhorou muito das dores que ela sentia. Então, gente. Isso aqui é vida. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei facilmente que isso aqui custava mais de R$100. Mas, pra nossa surpresa, custou bem menos. Amores, eu paguei R$50 nesta pistola aqui. Aproveitei e já deixei o link na descrição, na melhor oferta, pra que vocês também possam garantir. Corre lá. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você deixar um like aqui, vai estar me ajudando bastante. Se se inscrever no canal, vai ser melhor ainda. E ativa a notificação pra não perder nenhum conteúdo. Combinado, amores? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Neste vídeo, eu vou fazer um resumo. Ana Cristina aqui. Não. Esse aqui é um excedente. Tem uma finalidade. Finalidade?